Pessoas, como é que vocês estão? Tudo tranquileba? Olha só, estamos aí com o KinoDragon. Para quem queria saber aí como é que está a evolução do personagem, né? Desde quando eu fiz ali o vídeo de primeiras impressões sobre o Mir4, eu não trouxe o personagem mais para cá, porque eu estava empolgado trazendo outras coisas. Está ele aí. Cheguei já no level 40, mas bom, o vídeo aqui não é sobre Mir4, né? É sobre Mireme. Eu só vou deixar esse vídeo aí de fundo, porque esse aqui vai ser um vídeo mais de bate-papo, pois isso daqui finalmente é o último vídeo da nossa playlist de Mireme Closed Beta. Aí para vocês terem alguma coisa para ir vendo aí enquanto a gente vai batendo um papo. Eu até fiz aqui alguns tópicos sobre o que eu quero falar e dei uma organizada aqui, mas conforme for saindo, vai saindo. Eu vou tentar deixar ele o mais espontâneo possível, beleza? Então é isso. Bora lá. Vem com o véio. Então é o seguinte, antes de tudo, antes de eu começar a falar sobre os tópicos que eu deixei separado aqui, vocês precisam entender em que contexto, certo? Que eu participei daquele Closed Beta e em que contexto que eu estou colocando aqui os meus pontos de vista, tá? Justamente para vocês verem que existe um porquê por trás de tudo que eu vou falar agora. Então, antes de tudo, o que eu vou dizer é baseado no Closed Beta, que significa que algumas coisas podem mudar do Closed Beta até o lançamento no dia 31 agora. Porém, eu acredito que coisas como gráfico, design, música, ou seja, o jogo em si não vai ter mudança. Eu acho que o prazo de um mês é muito curto para isso, tá? Se tiver mudança, vão ser coisas bem poucas, né? E muito provavelmente em fases para frente, onde a gente não conseguiu chegar no tempo do Closed Beta, né? Porque foram só três dias e meio para a gente, basicamente. Não pode nem contar como quatro dias. O jogo já estava pronto já nesses aspectos, que eu acho que vão mudar, vão ser, sei lá, balanceamento e algumas outras coisinhas que foram sugeridas ali durante o tempo do Closed Beta, né? Foram sugeridas pela comunidade, mas eu acho que é isso. Não vai mudar muita coisa, não, tá? O que pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da perspectiva aí. Eu tentei entrar no jogo de forma mais noob possível. Eu me informei sobre o jogo o suficiente para me interessar, mas eu queria ter uma experiência de quem não conhece nada do jogo. E aí vai experimentar o jogo pela primeira vez. Então eu não vi vídeos sobre o jogo, sobre gameplay, sobre outras pessoas que estavam fazendo. Eu simplesmente peguei o jogo, baixei do site, instalei e falei, beleza, vamos jogar. A maior parte dos tópicos que eu vou falar aqui é sobre o jogo em si. Não é sobre a questão da criptomoeda, mesmo porque parece que está muito bem estruturado o sistema de cripto e NFTs. Não é sobre questões da blockchain e nada desse tipo. Estou falando sobre o jogo em si, beleza? E a experiência de experimentar o jogo pela primeira vez como um jogador comum, que não entende nada de NFT e que simplesmente achou um jogo na internet legal para baixar e quis jogar, porque estava no hype. No começo, para fazer esse vídeo aqui, eu até pensei em dividir entre pontos negativos e positivos, só que para mim o jogo como um todo não tem um aspecto muito desvinculado um do outro, sabe? Eu não sei se vocês vão entender o que eu quero explicar, mas é meio que como se fosse um amálgama onde tem ponto positivo que converte para ponto negativo e tem ponto negativo que converte para ponto positivo. Tem um ou dois aspectos só que realmente são pontos negativos de verdade, mas outras coisas são meio chatíssimas mesmo, sabe? Como jogador, sobre coisas que eu esperava para um jogo novo, para um jogo que aí é promissor e que vai estar enfrentando outros jogos do gênero que já estão no mercado. Vocês podem considerar também que é coisa de jogador já experiente, já cansado de certas mecânicas, certas facilidades que já existem nos outros jogos que também tem nesse jogo aqui, tá? Então vocês podem considerar desse tipo. Vocês vão entender ao longo do caminho, tá? Vem com o VEX e vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá, eu entendo que a proposta da WeMade, que é a criadora do jogo em si, não é brigar de frente com o Mirfor, tá? Mas isso é inevitável, cara. Uma hora ou outra, vai ter gente que vai sair do Mirfor e vai vir para esse jogo aqui, certo? E também vai ter gente que vai querer sair de outros jogos que não são NFT necessariamente. E é nesse aspecto que eu acho que esse jogo aqui vai precisar mudar algumas coisas ou melhorar algumas coisas para poder pegar essa galera, pegar esse pessoal. Não tem como a WeMade ficar só com a fanbase deles. Eles precisam crescer essa fanbase de alguma forma. Não é à toa que eles estão fazendo um jogo novo, inclusive em outro aspecto, né? Uma câmera isométrica que vai pegar um outro tipo de público também, que geralmente é o público mais do Diablo, do Lost Ark, do Path of Exile, esses jogos assim. Então eles precisam ter coisas diferenciadas para esse público também, não só para o público que joga jogos NFT. E aí que eu acho que o jogo peca um pouco, tá? Lembrando que eu estou falando aqui do Closed Beta e eu cheguei ali mais ou menos até o Level 23, se não me engano. As cutscenes que apareciam, elas eram legais, mas elas eram poucas, elas não tinham muita coisa para acrescentar na história. Eram cutscenes bonitinhas e tal, bem feitinhas, mas chegava até a ser meio genérica assim a certo ponto, então não tem muito o que falar delas. Ah, aparecia lá um close de um inimigo, o inimigo falava alguma coisa e pronto, isso aí ia aparecer porrada nele. Era isso, as cutscenes. Nesse ponto eu acho que o jogo precisa melhorar bastante. Mas pode ser também que eles não entregaram todas as cutscenes no beta, tá? Então, não sei, vamos ver aí quando sair como vai ser. Embora ele seja um jogo que ele tem um aspecto de um jogo action RPG, ele tinha uma espécie de ajuda assim no momento do combate. Dava para você ver que quando você ia lá e apertava o botão de uma skill, o personagem meio que virava para o mob que estava mais próximo e tal. Só se você estivesse muito longe mesmo do mob, que aí ele batia no ar. Só que assim, isso aí geralmente é aquele tipo de aspecto para jogo mobile, dar aquela ajudazinha para o player para ele bater nos mobs e tal, que não é tão negativo, mas que estraga um pouco a experiência de quem quer jogar um action RPG true. Então assim, é capaz que o pessoal que vem aí, principalmente do Lost Ark e vai tentar jogar esse jogo aqui pela primeira vez, pode reclamar um pouco nesse aspecto. Porque não é tão disfarçadinho, é meio na cara assim, é meio na caruda mesmo. Pelo menos pelo que estava no beta, o personagem só virava para o mob e pronto, já saia cacetando ele, entendeu? E aí uma coisa que me incomodava um pouquinho é que assim, apesar de eu tirar do modo automático para tentar bater no mob algumas vezes, na hora que dava a primeira pancada no mob, já virava o automático inteiro e ele já começava a tacar um monte de skill, igual acontece no Mirfor. Então essa herança ele trouxe do Mirfor com ele. Então quem gosta disso no Mirfor não vai se incomodar muito, mas para quem quer um jogo action, action de verdade, não é um action de verdade, ele é meio que um semi-target com um semi-action, tá? Dá para você gerenciar ali uma skill ou outra, conforme você vai se afastando, mas é aquele negócio, você vai ser sim auxiliado pelo jogo na hora que você estiver enfrentando os mobs. E como eu falei, parece que a proposta da WeMage também é levar o jogo para um público um pouco diferente, eles vão precisar se esforçar um pouquinho mais, assim, nesse sentido. Porque o jogo ele vai ter que lidar com grandes nomes no mercado. Tem outros nomes de peso aí também no mercado, além do próprio Mirfor, que querendo ou não é um concorrente, não tem como desvencilhar uma coisa da outra, eu acho que vão ser poucas as pessoas que vão conseguir jogar os dois jogos ao mesmo tempo, já que os dois precisam de bastante tempo e dedicação do player. E tem os outros jogos MMO e NFT que já existem. Então é óbvio que a empresa também está de olho nisso, só que eu acho que ela vai ter que se esforçar um pouquinho mais no quesito do game para poder pegar essa base de player aí que eles querem. Porque assim, tá, vamos lá, as quests elas não passam muito assim de, ah, mate tantos bichos, vai entregar tal coisa, finge que mexe em algum lugar, sabe? Não passa muito disso. Então, nisso não tem inovação. Não tem inovação também na parte do Action RPG, porque eu já expliquei para vocês aí, não tem grandes melhorias, sabe? Inclui o pacote básico dos jogos do gênero de MMORPG, Action RPG, Multi RPG, dá o nome que vocês quiserem. Que é, tem patch, tem montaria, tem sistema de guilda, tem raid, tem masmorra, aquele negócio todo que a gente já conhece. O jogo nesse sentido, ele é bem completo. Tem uma outra coisinha nova ali, os sistemas em si são bem legais, eles funcionam bem, principalmente ali aquela parte dos sistemas de menu e etc. Mas ele também traz todo aquele pacote básico de jogo mobile asiático que a gente já conhece, que é você receber um monte de recompensa no começo, você faz login diário, você tem várias quests diárias que ficam te dando um monte de penduricalho para te dar a sensação que você está ganhando alguma coisa, vai te encher o teu inventário de um monte de baboseira que você não sabe para que serve, o que você vai ter que fazer com aquilo e você vai jogar metade fora. Tem um monte de moeda para você gastar em diferentes coisas específicas e aqui eu estou falando moeda, não só a moeda em si, mas também um itenzinho ali ou outro itenzinho aqui que você tem que pegar para você aumentar um tipo de habilidade, um tipo de armadura, não sei o que, sabe? Essa coisa tem também. Tem registro de item no códex igual no Mirfor, então ele herdou tudo que o Mirfor tem e deu uma pequena aprimorada nisso. Mas são coisas que a gente já está acostumado nesse tipo de jogo também. Agora sim, vamos lá, sobre a questão de comparação com o Mirfor. Não tem como não comparar, tá gente? Uma coisa com a outra. São jogos do mesmo universo, são jogos da mesma empresa e sim, ele é o prometido jogo que é a sequência do Mirfor, pelo menos em questão de história. Então nesse sentido, eu acho que o jogo precisava de um upzinho a mais, precisava de alguma coisa a mais, porque o que acontece? O jogo em si, em termos de história, pelo menos o que é acompanhado ali no começo, não é lá essas coisas. Eu achei até que a minha impressão inicial da história do Mirfor, ela foi melhor. No começo ali, nos primeiros 20 levels, o Mirfor me conta uma história mais interessante do que a do Mirame. Tem esse ponto aí. Em questão de gráfico, óbvio que o jogo tem gráficos melhores do que o do Mirfor. Eu estou fazendo aspas aqui com as mãos, tá? Mas como assim melhores? Sim, é um jogo feito na Unreal 5, é um jogo para a nova geração. Ele tem vários aspectos técnicos ali que mostram um gráfico melhor, tem mais coisas no cenário, sabe? Essas coisas assim. Só que em relação ao Mirfor e em relação a outros jogos do gênero, eu achei pouco inspirado. Eu acho que tem coisas no Mirfor que são mais inspiradas, são mais a cara do Mirfor, sabe? São mais únicas no Mirfor. No Mirame, eu achei que algumas coisas, apesar de estar lá, está tudo bonitinho, está a árvore bonitinha, está a pedra bonitinha, sabe? Está tudo certinho ali e tal. Mas o aspecto daquelas coisas parece que você já viu antes, sabe? Até o aspecto dos próprios NPCs. O Mirfor tem uns NPCs muito engraçados, às vezes. E tem alguns, até que parece que os caras pegaram de pessoas reais, assim, e colocaram dentro do jogo. Tem toda uma preocupação em cima desse aspecto. Os do Mirame, tirando alguns principais ali, o resto é tudo muito genérico. Tudo, tudo muito genérico. Os pets, eles são legais, eles são bem divertidos, mas eles não são tão inspirados também quanto o do Mirfor. O Mirfor tem pets muito legais, assim. Já os do Mirame são legais, são bacanas, são divertidinhos e tal, mas eles não têm aquele mesmo apelo visual. Então, o que eu estou tentando falar para vocês é em questão de design do jogo. Não em questão de aspecto técnico do gráfico em si, mas em questão de design, entende? Já as montarias, elas são bem legais. As montarias, assim, são um que é a mais no Mirame. Eu curti bastante. Bom, já que eu já toquei no assunto que o jogo está sendo desenvolvido utilizando a Unreal 5, então bora aproveitar para falar da tecnologia, então. O jogo, nesse aspecto, ele sofre do mesmo problema que é aquele vale de acomodação entre uma geração e outra, tá? O que é isso? Sabe quando você tem aquela troca de console, por exemplo, você vai trocar do Playstation 3 para o 4, em que os últimos jogos criados na geração anterior, eles aproveitam tudo, assim, 100% do que aquela geração pode aproveitar. E a geração nova, eles não aproveitam nem 10% do que a geração nova pode aproveitar, justamente por questão de ser uma coisa muito nova e falta de conhecimento e tal. Então, esse jogo sofre disso aqui, tá? O gráfico é bonito? É bonito. Tem aspectos interessantes ali. Mas, vamos falar a verdade que daria muito bem para fazer esse jogo na Unreal 4 também. A única questão é que sim, você vai ter coisas como, por exemplo, o jogo ia ser muito mais pesado, justamente por causa que algumas questões da engine do 4 para o 5 é justamente customizar melhor os jogos, né? E etc. Mas, assim, os gráficos do Mirame não fazem feio, mas não é como se fossem uns gráficos assim de, meu Deus, isso daqui é Unreal 5. Não. Não aproveita muita coisa, assim. Se fosse um jogo feito na Unreal 4, não ia fazer lá muita diferença, porque tem jogos na Unreal 4 muito bonitos também, principalmente esses últimos que estão saindo agora, entendeu? Então, tá lá. É um jogo bonito e tal, mas ainda não tem aquela carona de Unreal 5. E aí que entra naquela questão que eu falei para vocês, pô, esse jogo ele está vindo para brigar aí com grandes jogos no mercado, que são bem mais bonitos graficamente e também esteticamente. Você tem aí Diablo 4. Lost Ark está aí há 10 anos e ainda assim consegue ter em algumas telas uns aspectos gráficos muito bonitos, que são até, assim, chamam mais a atenção do olho. Path of Exile pode até não ser um jogo lá tão bonito assim, mas o 2 que está vindo aí vai ser um jogo lindo assim, sabe? Então, assim, o Mireme vai ter que brigar com esses caras também se ele quiser tomar um espaço no mercado. Tá, tudo bem que você pode argumentar que o mercado dele pode não ser esse, pode ser simplesmente se manter ali no mercado de NFT, mas eu acho que não é essa visão que a WeMade quer. Como eu já argumentei lá no começo do vídeo, não compensa muito para eles ficarem só com a mesma base de clientes, né? Digamos assim, com a mesma base de jogadores. Eles vão querer expandir isso daí. E aí eles vão dar de cara com o pessoal que já está um pouco mais calejado com esse tipo de jogo e quer novidade. Entende? Então, assim, nesse aspecto, tanto no aspecto de action RPG quanto no aspecto gráfico, Mireme não traz novidade nenhuma. Não faz feio, mas não traz novidade nenhuma. Já estou deixando vocês bem avisados disso. Mas para não dizer que eu só estou falando só de ponto negativo, né? Como eu falei para vocês, um ia acabar convergindo para o outro. Tem umas coisas bem legais na demo, assim. Uma coisa que eu achei, assim, bastante interessante é que a demo já estava em português. Então, já dá para ver aí a preocupação que o pessoal da WeMade tem aí com a gente, né? Assim, bem similar ao MeFor, o jogo tem um sistema bem legal, assim, de onde mostrar o NPC. Não deixa o jogador perdido, né? Então, você vai lá. Ah, eu quero saber aonde que eu crafto tal armadura. Eu clico aqui no menu e ele vai mostrar para mim o lugar certinho. Eu vou lá e enfrento o mob que tem que enfrentar, derroto ele, pego as coisas para a armadura e tal. Apesar de que tem um aspecto que eu achei um pouco ruim nesse sentido, que é a questão da aleatoriedade. Eu acho que para um jogo que pretende ter um aspecto um pouco mais estratégico, no sentido de que, pô, você vai ter guildas, você vai ter um monte de players rodando em volta ali para tentar ficar um mais forte do que o outro e tal. Tem algumas coisas que são um pouco aleatórias demais, assim. Por exemplo, o jogo não tem customização de personagem. Isso pode ser até uma coisa que pode ser negativa para alguns aí, certo? E até, inclusive, ele tem bem poucas classes. Ele só tem três classes só, pelo menos o que foi apresentado para a gente até agora. E ele tem um sistema de avatar. E esse avatar, ele vai determinar o gênero do teu personagem, se ele é masculino ou feminino. Então, conforme você vai lá e escolhe um avatar no meio do jogo, aí você vai ser menininho ou menininha. Você tinha um avatar verde, você quer pegar um avatar azul, vamos supor. Aquele avatar, além de poder ser de um gênero diferente, ele ainda pode não ter mais o mesmo buff que te dava para a skill antes. Então, isso eu achei meio aleatório, assim. E aí você até pode juntar um avatar com outro para fazer um avatar melhor, mas os status que vão vir nele também são aleatórios. Se você vai melhorar algum equipamento, ele até mostra ali as pedrinhas que você pode usar para melhorar o seu equipamento e a sua chance de dar sucesso ou de dar errado. Só que isso já é desde o começo, desde os primeiros itens, nos itens verdes e tal. E o que acaba acontecendo é que o item verde, ele não é tão fácil de conseguir. E aí entra aleatoriedade de novo. Então, quer dizer, você tem uma chance muito grande de você perder o teu item, sendo que são itens um pouco difíceis de conseguir até no começo. Esse é o tipo de coisa que eu acho que eles podem sim dar uma mexida e dar uma melhorada aí para dar uma aliviada para os players iniciais no jogo aí. E já que eu estava falando de interface, a interface é bonita, é legal, ela encaixa bem dentro do jogo, assim. A única reclamação que eu tenho é que, assim como o jogo não aproveita muito os aspectos de ser Unreal 5, a interface também não aproveita muito os aspectos de ser uma interface moderna. Então, assim, todo aquele travamento básico que a gente já viu, tudo através de clique, você clica aqui e clica ali para ativar alguma coisa. Na maioria das vezes você não consegue arrastar uma coisa de um slot para o outro, sabe? Que é algo até intuitivo de se fazer, não tem esse tipo de recurso. Como é uma interface que ela meio que faz um bind, umas partes elas são meio mobile e outras partes são de PC, que geralmente é o que esse tipo de jogo faz mesmo. Recursos como, por exemplo, passar o mouse em cima de algum ícone para ver o que aquele ícone faz. Não acontece aqui, em contrapartida tem ícone que você passa o mouse em cima e ele acende, ele dá alguma resposta. Então, quer dizer, ficou aquela coisa meio lá, meio cá, na questão da interface. Não incomoda, dá para você usar, tudo direitinho, funciona, tudo bonitinho. É um pouco confuso às vezes uma coisa ou outra, principalmente depois que você já passou da parte do tutorial, que você não vai lembrar aonde que você clica, em que que você clica para fazer o que, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que essa parte de help, eles vão ter que melhorar bastante dentro do jogo, sem precisar o jogador ficar saindo para site externo para poder ver Ah, o que esse menu aqui faz mesmo? Porque eu esqueci, estava lá no tutorial que eu fiz, 10 levels atrás, sabe? Coisa assim. Nesse sentido, eles têm que melhorar bastante. Novamente, não acho que ela é tão bem inspirada quanto a interface do Mir4. Eu gostei bastante da interface do Mir4. Ela casa bem mobile com PC, mas ela também tem os mesmos problemas. Mas eu digo assim, questão de design, estética, tá? E apesar do que eu reclamei do esquema de sucesso dos itens, o sistema de criação de item é bem interessante, é bem gratificante fazer crafting no jogo. O sistema de skill é muito legal também. Até falar um pouquinho mais sobre a questão da jogabilidade para vocês, tá? Não só sobre a questão de que não é um action, puro action, eu achei o jogo um pouco fácil demais. Ah, tudo bem, eu deixei no automático e o bicho saía batendo lá e tudo mais. Mas assim, cara, eu não morri nenhuma vez durante o beta, certo? Eu só morri mesmo porque me mataram. Eu estava dando mole e alguém chegou lá e me deu um PK e pronto. E foi isso, eu não morri nenhuma vez durante o beta. E assim, eu não fiz grandes melhorias no meu personagem. Eu upei uma coisinha ou outra só de item, porque eu não estava querendo gastar muita moeda. Achei o jogo bem, bem fácil, assim. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais difícil em certos aspectos, sabe? Até os boss que apareceram no jogo, que são da história, eles são fáceis. E teve um momento lá que eu até tentei desviar dos golpes de um, mas assim, desviar ou não dos golpes meio que dava na mesma, sabe? Então eu acabei deixando matar o boss no automático mesmo. E quando você vai enfrentar alguns bichos que eram para ser realmente muito difíceis e tal, que tem um aspecto, você olha o bicho e fala, nossa, olha esse monstro, sabe? Poderoso e não sei o que. Só no aspecto que ele é, nossa, que cara do mal, sabe? Na hora que você vai enfrentar ele, ele acaba sendo um bicho muito fácil. Eu não vou falar muito sobre a questão de jogar em time ou de guilda, porque na guilda que eu entrei, quase ninguém se comunicava. Ninguém se comunicava, para falar a verdade. Até tentei jogar um oi lá e falar com alguém, ninguém se falava. Eram guildas meio globais, assim. A primeira que me aceitou, eu entrei. E em time também, eu acho que eu consegui jogar em time uma vez só. E foi também, assim, uma missão toda no automático também. Então não tem muito o que eu falar sobre a questão de time. É que no beta, ninguém estava se comunicando mesmo, sabe? Pelo menos onde eu estava ali, o pessoal só estava correndo de um lado para o outro, rushando o máximo que podia, para tentar deixar o personagem forte e tentar aproveitar o máximo do beta. E eu estava tentando olhar outros aspectos do jogo. Então não tem muito o que falar disso. Então, assim, olhando tudo isso agora, parece que eu mais reclamei do que eu disse coisa positiva. Mas, assim, acredite, a minha intenção aqui é já abrir o olho de vocês da melhor maneira possível. Eu não estou tentando só mostrar o jogo para tentar falar para vocês assim, olha, o jogo bonito, o jogo legal. Não, o jogo é legal, o jogo é bacana. Tanto que me prendeu. Eu quis jogar os dias de beta. Eu vou trazer conteúdo sobre ele no canal. Esses aspectos que eu estou dizendo aqui para vocês são um pouco de chatice minha, mas também são aspectos que eu acho que pode até não passar pelo nível de tolerância de algumas pessoas. E aí, de repente, você pode deixar de jogar um jogo legal, porque às vezes tem esse tipo de coisinha, sabe? Esse tipo de encrenquinha. Por isso que eu estou falando sobre isso para vocês. Então, assim, os jogos têm, sim, uma série de coisas que podiam ser melhores, que podem ser melhoradas. A gente não sabe se vão ser ou não, a gente não sabe qual é o interesse da WeMade no futuro. Mas, mesmo assim, ainda é um bom jogo. Para mim, cara, foram horas bem divertidas durante o beta, sabe? Então, assim, eu não tenho uma opinião, nossa, super perfeita sobre o jogo. Não. Eu acho que o jogo é genérico em algumas partes. Eu acho que faltou entregar algumas coisas, mesmo no beta. Não acho que o jogo vai mudar muito do que o que está no beta ali. Mas, mesmo assim, eu acho que é um jogo divertido. Eu acho que dá para perder umas horas. Inclusive, parafraseando uma frase que eu disse no começo, acho que no primeiro vídeo dessa série, eu acho. Dá para perder umas horas, dá para jogar à vontade. Eu quero levar ele um pouco mais a sério, sim. Tanto que eu vou parar de jogar o Mirfor um tempo para jogar ele. Deixei o personagem aqui no level 40 porque foi só uma questão de honra, assim. Falei, não, esse aqui eu tenho que pelo menos chegar no level 40. Eu gostei bastante do Mirfor também, tá, gente? Mas, como são dois jogos que tomam muito tempo e eu também jogo outros jogos que tomam muito tempo para trazer conteúdo aqui no canal e também porque eu gosto dos jogos. Escolher entre o Mirfor e o Mireme, eu vou ficar no Mireme, mesmo porque o Mireme, ele é isométrico e os jogos isométricos têm um aspecto que eu gosto mais. Tem gente que é o contrário, né? Não gosta do isométrico e gosta do 3D. Eu já prefiro o isométrico ao terceira pessoa. Adoro jogo isométrico. Para mim, todos os jogos podiam ser assim. Tô brincando. Mas, assim, gosto bastante. Então, sim, ele vai estar na minha prioridade no lugar do Mirfor. E aí eu vou trazer conteúdo sobre ele aqui no canal. Obviamente que o meu conteúdo vai ser mais sobre a minha experiência com o meu personagem, como que ele tá, né? Como que eu vou upando ele. Mas não vai ser algo, assim, específico para... Ah, é o guia do Mireme, é o guia disso, é o guia daquilo. Não, se vocês tiverem dúvidas, vocês botem aí no comentário. A gente vai fazendo alguns vídeos a mais aí. Ou até short. Fiquem espertos nos shorts, que eu tô lançando bastante short aí. Para tirar essas dúvidas. Ou, de repente, a gente coloca como post no post da comunidade também. Eu gosto de usar bastante esse post da comunidade aí. Apesar de que tem gente que nem vê, né? Mas eu costumo colocar coisa rápida. Às vezes, pô, tem que fazer um vídeo? Não. Coloca lá no post lá da comunidade. Rapidinho, o pessoal já vê lá. Então, vocês fiquem espertos nisso. É até bom vocês ativarem o sininho aí para receber todas as notificações. Para não perder nada desse tipo de coisa, tá? E sobre o aspecto do jogo, em geral, é isso. Não tem muito mais o que falar, né? Dia 31 tá aí. Tô animadaço. Se você ainda não tem guilda e você não tá querendo iniciar sozinho, tem um vídeo do Salles RJ, que eu vou deixar aí no comentário fixado. Que ele vai organizar o esquema de guildas lá e tal. Entra no vídeo dele e vê se é interessante para vocês. Vê direitinho lá o que tá rolando. Eu também já entrei, já fiz tudo o que tinha que fazer lá. Já me inscrevi em tudo que é canto. Para eu ver se eu consigo já entrar, de fato, numa guilda. Mas eu espero jogar o jogo um pouco mais tranquilo. Ele vai ser um jogo que eu vou pegar mais firme do que nos outros. Isso vocês podem ter certeza, mesmo porque eu quero trazer mais conteúdo para cá. Mas mesmo assim, eu ainda vou jogar ele um pouco mais tranquilo. Vou separar aí umas duas, três horas por dia para jogar ele. Sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham acompanhado a série toda até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E já faz aquele rolê todo lá. Curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Comenta, comenta que é legal. Comentar, engaje o canal. No final do vídeo aí vai ter mais indicações de vídeos para vocês continuarem aí no canal, se vocês quiserem. Não deixa de me seguir nas outras redes também. Tem link tree aí no comentário fixado. Porque às vezes eu coloco coisas diferentes nas outras redes. Eu faço meio que um multiverso. Então se vocês quiserem ficar ligado em tudo, você tem que seguir tudo. Tem coisas às vezes lá que não tem aqui e vice-versa. Então é isso. Até uma próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto